Você vai te pegar, deu uma ameaçada ainda. Eu falei, então vai, vai em paz, tá? Que Deus te abençoe. Ele falou, Deus me abençoe? Ele falou, por acaso você é cristão? Eu falei, sim, eu sou cristão. Eu odeio cristão. Eu detesto cristão, porque cristão é tudo... É crente, né? Crente é tudo vigarista, isso, aquilo. Aí tu foi meter uma porrada nele. Tudo vigarista, e ficou bravo o cara. O cara ficou bravo, né? Aí eu falei, não, não é todo mundo assim, não, né? Aí eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu olhei pra trás, o carro, né? Pra falar pra minha esposa, pô, faz alguma coisa, né? Venha até aqui, tenta apaziguar. E ela só fazendo sinal, bate, bate nele, bate nele. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023. E você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Sim. E eu fui ver, tu é brabo pra caralho no Kung Fu, cara. É, tô fora de forma em relação ao que eu, quando eu praticava, foi mais assiduamente. Então, eu vi os vídeos de tu novão? É. Caralho, faz uns bagulho, caralho, velho. Ele faz uns pirueta, não? Faz uns bagulho. Mesmo agora, mas velhão, ainda faço, né? Mas não é com aquela destreza, né? Entendi. Tu ainda tem aquele bagulho em casa lá do... De bota casaco, tira casaco, de ficar... Ah, o Mojong. É. Tenho, tenho. Ah, isso é muito da hora, né? É, o Mojong, é, o boneco de madeira. Ele foi muito divulgado no filme do Ip Man. Ip Man? É, que eu vi que tu luta lá o Wing Chun também, né? Wing Chun, isso. É o mesmo estilo que o Bruce Lee aprendeu. Depois ele desenvolveu o Jet Kondor e tudo mais, né? Mas o Kung Fu é lindo, é fantástico. Como é que tu começou no Kung Fu, cara? Eu só apanhava na escola. Não é só assim, simples, né? Eu só tomava pancada na escola, né? Entendi. E pegava de saco de pancada. Eu preciso aprender a me defender. Eu não tinha um irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Eu defendi meus irmãos. Meus irmãos nunca souberam que era tomar um pau na saída. Eu sempre tomava pau na saída. Eu fugia, né? Pra não tomar pau. Pulava o muro, cabulava a última aula e tal, pra não tomar pau, né? Mas aí tu arrumava confusão com os caras? Não, os caras arrumavam confusão comigo. Porque eu vim, assim, em poucas palavras, né? O meu pai, ele foi fiador de um amigo dele de bar. Meu pai bebia muito. Então, fiador amigo de bar. Meu irmão, irmã, meu amigo, tal, isso, aquilo. E o cara deu o calote. Aí a casa que a gente tinha financiada, né? Foi penhorada, né? Levou. E a gente acabou tendo que mudar de bairro, de status social e tudo mais. Aí eu fui estudar numa escola pública. Era escola experimental doutor Edmundo de Carvalho. Fica lá na rua Clélia, na Lapa, perto do Sesc Pompeia. Então, naquela época, a minha escola tinha até o slogan. Escola experimental. Entre a gente, sai marginal. Porque tinha muita briga, muita confusão. Então, assim, eu vim de um mundo mais tranquilo, né? De repente, todo mundo violento, né? E aí, todo mundo queria vir pra cima. Eu roubava o meu lanche. Eu levava dois lanchos, um pra mim e um pro bandido. Mas não adiantava. Roubava os dois, né? Então... Com quantos anos você entrou no Kung Fu? Com dez anos. Dez anos? Dez anos. E mudou? Te ajudou? Ajudou. Ajudou. Porque aí eu fui com afinco. Fui com aquele sangue no olho, né? Falei, eu preciso aprender o quanto antes esse negócio aqui pra me defender, né? E depois de uns... Não é imediato. Depois de uns três anos de treino, né? Com uns 13, 14 anos, eu já tava bom. Né? Bom assim. Já me defendia bem, né? Então, eu percebi que aqueles golpes que eu aprendia na academia funcionavam na realidade. E era fácil você vencer um oponente que não tem o conhecimento técnico, né? Então, aquilo ali me deixou assim... Fiquei popular na escola. Então, virou o jogo. Você brigava muito? Aí, eu brigava. Eu testava. Tudo que eu aprendi, eu punho em teste. Entendi. Então, era uma pessoa muito violenta. Eu cheguei a ser muito violento. Hoje eu sou muito calmo. Sou zen, sou tapaz. Mas cheguei a ser uma pessoa muito violenta. Mesmo depois, eu fui convertido ao cristianismo. Continuei sendo muito agressivo, muito violento, né? Teve até um lance... Não sei o quanto que eu posso falar, né? Você pode falar tudo o que você quiser, cara. Bom, se foi muito tempo atrás, já prescreveu se foi um crime. Não, ó. Não, não foi. Ó, o filtro do que pode ser dito aqui é você quem põe. Ah, beleza. Tá? Beleza. Então, o que acontece? Aí, né? Então, nessa época, eu brigava muito. Brigava muito mesmo. Fiz pugilismo, inclusive. É? No Baby Barione, antigo Def. Né? E tive a honra de ser aluno do Éder Jofre. Né? Eu não manjo. Quem que é esse cara? Éder Jofre? Não sabe quem é? Pô, o Galinho de Ouro e tal. Foi campeão. Ah, um boxeador pico, boxeador. Por isso que o pai do Popó chamava ele de meu Galinho de Ouro. Galinho de Ouro, isso. É de Jofre, o cara é fera, meu. Né? Assim, e ele e o tio dele também, também era o instrutor de boxe, de pugilismo, né? O Ralf Zumbano. Então, eu tive o privilégio e honra de treinar com os dois. Maneiro. Então, eu fiquei bom no boxe também. Mas eu não quis seguir carreira, nada disso, né? Era só um complemento à arte marcial que eu praticava do Kung Fu. Né? Porque o Kung Fu, o Enchun é chamado também de boxe chinês, ou pugilismo chinês. Então, eu era muito agressivo. Eu queria testar todo o curso, tudo que eu aprendi. Falei, sabe que funciona mesmo? Né? Então, arrumava um príncipe. Aí tu procurava briga ou alguém... De graça. Não, procurava briga de graça. Entendi. Procurava briga, mexia com grupos e pessoas. Três, assim, acho que três eu dou conta, né? Entendi. Caralho. Quando um tchaco, né, é uma arma complicada. Você bate, machuca de verdade. Então, não batia no rosto, porque leva óbito, né? Então, não batia na cabeça. Mas batia nas articulações. E você tirava a pessoa fora de combate muito rápido. Então, ia com um tchaco, às vezes provocava por uma besteira, assim. Passava e aí derrubava o sorvete da molecada, dos caras. Caralho, era chatão, mano. Era chato. Aí o pessoal vinha pra cima, né, meu? Aí eu conseguia me defender. Então, nisso aí, depois de convertido, convertido, né? Cristão. Eu continuava agressivo, continuava violento. Tanto é que uma vez eu fui buscar a minha sogra pra comer uma pizza, né? Eu já tenho um lugar reservado nos céus, né? Que bonzinho, levar a sogra, comer uma pizza e tal. Aí fiquei no carro esperando, minha esposa desceu pra chamar ela. E, de repente, vem um cara, não sei de onde ele apareceu, meu. O cara é treinado, é ninja, né? Ele saiu do asfalto, assim, meu. Encostou a revolve na minha cabeça. Aí, meu, perdeu, desce do carro, tal, isso, aquilo. E, por um instinto, eu desliguei o carro. E o cara ficou muito nervoso. Você desligou o carro, isso, aquilo, tal. Eu vou te matar, porque eu vou te apagar, né? E eu desci do carro, calmo, né? E ele deu distância pra mim. Eu arrisquei. Não deve-se fazer isso. Isso é completamente errado fazer. Você enfrentar alguém que tem uma arma de fogo na mão e o cara não tem nada a perder. Ele puxa o gatilho e acabou. Acabou a tua vida, né? Mas eu reagi. Eu vi que deu distância, reagi. Foi a primeira vez que eu usei o Kung Fu contra uma arma de fogo. Deu certo, né? Não tive outras vezes, né? Graças a Deus. E a arma veio parar na minha mão, né? Então, eu consegui tirar a arma dele e descarreguei a arma em cima dele. Pela sorte, né? Acho que foi por Deus, né? Todas as outras balas deviam estar úmidas, né? Então, era um 38, girou o tambor umas duas vezes, só picotava. Paca, 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 não acontecia nada, né? Aí, eu joguei a arma na cabeça do bandido. O bandido caiu, batei nele. E aí, minha esposa veio, para, para, poxa vida, né? O que você está fazendo? Aí, eu ia tomar uma bronca da sogra, né? Ele queria levar a arma do bandido para mim na casa, de souvenir. É, para levar de souvenir ainda, né? E aí, eu peguei e falei, não, fiz um voto com Deus. Falei, Deus, olha, não quero mais ser violento, né? Tira essa violência de mim, tira essa agressividade. Me dá um coração mais pacífico, né? Mas, eu vou com uma briga, mais dia, menos dia. Você sabe, o valentão morre mais cedo. Mas, é melhor o herói, o herói vivo, né? O covarde vivo do que o herói morto. Isso, exato, né? Então, eu peguei e fiz um voto com Deus. Agora, olha a questão da coisa. Bem que você faz, rola uma prova, né? Sempre vem uma circunstância. Eu tinha feito esse voto em uma semana, né? E, assim, bateu uma semana, criou uma circunstância que me colocou a prova, para valer mesmo. Eu queria muito uma bíblia, uma bíblia de estudo, que era o atual de Thompson, né? Fui, comprei a bíblia, estou voltando para casa, né? Minha esposa está dirigindo, eu estou no banco do passageiro, vendo a bíblia toda feliz, né? Que legal isso aqui, tem concordância, tem isso, tem aquilo, né? E, nisso, um cara fechou o nosso carro, assim, de graça, de graça. Veio, emparelhou e fechou, né? Outrora, eu estaria espumando de raiva, né? Eu teria ido, eu fechava, o carro dele parava, pagava no chaco, batia, mas eu estava sem no chaco. Estava sem no chaco, já tinha me despojado das armas, né? Você tinha quantos anos? Ah, nessa época, acho que uns 27 anos. Estava no auge, então, né? Estava, estava bem, 27, 28 anos, por aí. Aí, peguei, né, o cara pegou, a minha esposa ficou brava, eu peguei, eu fiquei calmo, eu não senti raiva, eu falei, puxa vida, Deus transformou meu coração, né? Mudou aqui dentro, né? Minha esposa ficou com raiva, então ela meteu buzina no cara, farol, né? E eu falei, pô, você não faz isso, né? Ele está ficando nervoso, aí o cara ficou mais nervoso ainda, sabe? Começava a brecar na frente e começou a jogar o carro para cima da gente, né? E minha esposa foi cedendo aquilo para evitar uma colisão e ele acabou quase que obrigando a gente a parar no acostamento na Marginal Pinheiros, próxima ponte é o Zé de Matoso. Aí, o cara desceu do carro, bateu a porta, assim, e veio na nossa direção, fulo, babando, né? E minha esposa falou para mim, falou, desce lá, Daniel, desce e dá um pau nesse cara. Falei, não, acabei de fazer um volto com Deus e passo, né? Como é que eu vou bater no cara, né? Não posso, né? Aí, eu desci do carro humildemente, né? O cara pôs o dedo na minha cara, sabe? Falava, perdi gotos, me xingou, falou um monte de coisa, fiquei quieto, né? Sabe, fiquei quieto, baixei a cabeça, né? Não fiz nada. Aí, eu peguei e falei, tá bom, olha, falou tudo, me xingou, beleza, né? Pedi desculpa para ele, sei lá, se a gente fez alguma coisa, me desculpa aí. Ele pegou e falou para mim o seguinte, né? Tá, tá bom. Então, vai embora, some nessa, tal, some, vou te pegar, deu uma ameaçada ainda. Eu falei, então vai, vai em paz, tá? Que Deus te abençoe. Ele falou, Deus me abençoe? Ele falou, por acaso você é cristão, né? Eu falei, sim, eu sou cristão. Eu odeio cristão. Eu detesto cristão, porque cristão é tudo, é crente, né? Crente é tudo vigarista, isso, aquilo, né? Aí tu foi meter uma porrada nele. Tudo vigarista, e ficou bravo o cara, o cara ficou bravo, né? Aí eu falei, não, não é todo mundo assim, não, né? Aí eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu olhei para trás, para olhar o carro, né? Para falar para minha esposa, pô, faz alguma coisa, né? Venha até aqui, tenta apaziguar. E ela só fazendo sinal, bate, bate nele, bate nele. Colocando mais pilha ainda, né? Aí eu falei, caramba, né? Eu peguei e falei, Deus, me dá uma estratégia, né? Aí eu peguei e falei uma coisa para ele, sabe? Acho que uma aula que Deus colocou no meu coração, né? Falei para ele o seguinte, cara, eu não sei os seus problemas, eu não sei da sua vida, eu não sei nada de você, mas você teve algum problema com o teu pai, né? Sabe, aquilo veio no meu coração, né? Você teve algum problema com o seu pai, e você está refletindo esse problema com o seu pai, com Deus, pai. Não confunda as coisas, né? Deus não erra com você. O pai humano, ele erra, ele falha, ele comete erros, né? E quando tocou no assunto da paternidade, aquele homem começou a chorar, mas chorava que nem um bebê, assim, de soluçar. Caralho, do nada? Do nada, começou a chorar, pegou acho que algum ponto, um trauma, alguma coisa na vida dele. Ele me abraçou tão forte, o cara era forte. Ele me abraçou forte, me sentia assim, espremido com uma laranja, um suco, virando suco, né? E chorava, chorava. Aí ele pegou e falou assim, vou precisar me reconciliar com Deus agora, né? E me puxou para baixo para me ajoelhar. Junto com ele, ele queria que eu orasse por ele, né? Ora por mim, ora por mim, eu preciso me libertar disso, né? E chorava, e chorava. Quer dizer, e quem está passando na rodovia, vê dois caras abraçados chorando, né? A minha esposa desceu do carro, e ficou em pé, olhando o que está acontecendo. Pensei que fosse sair porrada, e os caras estão orando pelo outro. Aí os motoqueiros estão passando, né? E aí, o amor, né? Isso aqui. E bibi, né? Fazendo aquela festa, né? Aí eu escuto minha esposa, né? Assim, aquele meio que chorando, né? Sniff, sniff, o que foi, né? Eu falei, olhei, falei, por que você está chorando? Ele falou assim, que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Eu falei, é, fala para ele o que você disse. Há cinco minutos atrás, a beleza, né? Da coisa. Aí levantou, a gente se abraçou, fizemos uma oração juntos, né? E ela pegou, foi e perguntou para o rapaz, por acaso, você tem bíblia? Pô, aquela bíblia, Thompson, cara. Ah, ela não deu tua bíblia. Eu estava juntando grana faz tempo, meu. Aí eu pensei, não, a Thompson não. Tudo menos a Thompson, né? Aí eu falei, o cara vai dizer que tem, claro, né? Ele já foi cristão, tudo, ele tem, tem bíblia, né? E aí ele pegou, falou, não, não tenho, estou sem bíblia. Aí ela falou para mim, você não sente dar bíblia? Peraí, o cristão tem essa mania de ser, sente, né? É, mas aí fala assim na frente do cara, e o caralho está falando o quê? É, é, pois é. Depois chorou que o cara... Aí eu falei, tá bom, tá aqui, a bíblia é a Thompson, né? Você via com asas, assim, escorreu uma lágrima, né? E foi embora. Três anos depois, olha que mundo pequeno, eu fui fazer, ministrar um seminário em Botucatu, né? E aí o pastor auxiliar daquela igreja era esse mesmo rapaz. Ele estava com a minha bíblia, eu tomo isso ainda, só não pedi de volta que estava rabiscado, né? Porra, legal, então é legal. Transformou a vida do cara ali, né? Acabou ficando legal. Caraca, cara. Acabou voltando para Deus ali. Que história maluca essa aí, né? Da hora. É, isso tudo porque o cara era brabo no Kung Fu. Pois é, depois que a gente foi para o show da paz.